Oi professor, estou realizando a atividade que o senhor pediu de filosofia, que é falar a biografia de um filósofo. E eu resumi. E o filósofo que eu escolhi foi Friedrich Nistis. Ele nasceu em 15 de outubro de 1844, em um vilarejo na Prússia, ou Alemanha atualmente. Seu pai era pastor luterano, que o luterano é um dos principais segmentos cristãs do mundo. Mas morreu quando ele tinha 5 anos. Aos 14 ele entrou no colégio alemão, onde por meio de estudos começou a questionar os ensinamentos cristãs. Mais à frente, em 1867, ele é convocado para participar do exército alemão, que dura pouco devido a um acidente, que eu não consegui achar. Aos 24 anos de idade, foi nomeado professor de filologia clássica. Ele foi, na época, o mais jovem a conseguir esse cargo. Em 1871, ele escreveu sua primeira obra, O Nascimento da Tragédia. E entre 1872 a 1876, ele escreveu uma série de livros, David Strauss, o Confessor e o Escritor, sobre a utilidade e a desvantagem da história para a vida. Schopenhauer como educador, Wagner em Beirouf. Em 1878, o filósofo publicou O Humano, Demaciado Humano. Sua primeira obra é escrita em aforismo. No ano seguinte, devido a agravos dos seus problemas de saúde, Friedrich pediu demissão da universidade da Basileia, com aposentadoria. O filósofo, em 1876, escreve e publica o seu primeiro grande estudo acerca da moralidade, o livro Além do Bem e do Mal. No ano seguinte, aprofundando o tema sobre moralidade, o filósofo escreve a genealogia da moral. Ainda em 1887, ele começa a redação de Anticristo, texto publicado em 1888, mesmo ano de publicação de Crepúsculo dos Ídolos Eki Homo. Ainda em 1888, o filósofo escreveu. 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 Obrigado.